De onde nasceu a rixa histórica entre cães e gatos? A relação complicada entre cachorros e gatos não é algo novo. Essa situação é frequentemente explorada em filmes e desenhos animados, gerando muitas risadas. A explicação mais comum entre os pesquisadores do comportamento animal está relacionada aos instintos naturais dos animais. Antes de serem domesticados, os cães tinham o hábito de caçar para se alimentar. Como os gatos são menores, os cães podiam vê-los como presos em potencial, o que pode explicar a tensão entre eles. Os gatos, por natureza, podem ser ariscos e demonstrar hostilidade, especialmente quando se trata de proteger seu território. Mesmo sendo animais domesticados, eles mantêm seu instinto felino de não gostar de invasões em seu espaço. Quando cães e gatos são socializados desde filhotes, ou seja, acostumados uns com os outros desde pequenos, eles têm mais chances de conviver harmonicamente. Isso acontece porque aprendem que não precisam se ver como inimigos dentro de casa.